Seve bancada UDT, deputado Francisco David Hateten, banheira Cessura Colemba Malo, Timor-Leste, Selabaoen, tambanei Precisa e Marroto, Hamutuk, Rússig Passado, Bacotuk, no nebelilor e desenvolvimento, Bapovu Tomac. Francisco Hatou sugestão ne ligado à declaração bancada Fretilin, nebe Hateten, CNRT, o continente Sanolo, nebegasta oçã, la iha resultado. Declaração política, o seu Fretilinian, Hamutuk, Itabelle, Timor-Leste, tem que ir ao In. Tá bom? Mas Itabelle Hamutuk, Timor-Leste, Selabaoen, na Fatim, banheira, Ita-se aponta-lima, mamalo, acusa-malo. Para o barra, dar-lhe barra, agora, Ita-se tem ser, tal, tem espírito, tem um bom timorense, unidade nacional. Itabelle Hamutuk, Ita-se, banheira, passa todos os dias, Ita-se aponta-lima, mamalo. Povo desaturado, o barro, o que é, Ita-se, também, mas, nem, a acusação, mamalo. Lá, coi, busca a solução. Orçamento geral, 2020, lhona. O insalpita, belapoi, outro governo, ele, belapoi, escuta, orçã, lhós, torre, nifatim, aloca, tu, nifatim. Sefe, bancada, Freitilin, deputado, Francisco Branco, lhe, russi, declaração, bancada, rateten, senerte, hanessan, post-power syndrome. Durante o cung, gasta o sambilhão, sanurecen, mas, bê, lhona, e, a resultado, nola, coi, simo realidade, hanessan, oposição, i, reparlamento nacional. Pela primeira vez, a oposição, de pacto, ida, consumo, consumado, também, nem, lhona, coi, simo realidade, também, lá, com poder, sobre, post-power syndrome. Mas, bê, na fato, tem, de, o parlamento, ilegal. No tentativo, o e-oen, ato, ramo no primeiro-ministro, oitavo governo, o de Sumba, orçamento geral do estado, 2020. Hatamba, sinto, né, deputado, senerte, José Virgilio Rezaita, tamba, considera, senerte, nunca, da, o con, o se, partido, ruma. E, 2007, senerte, macan, nunca, cada, poder, e, bê, até, cada, constituição, for, dala, para, segundo, votado, senerte, é, a forma, governo, nem, a cara, tudo, tu, filha, fala, mãe, tinha, rito, se, é, acontece, tinha, rito, e, nem, filha, pós, paver, sindro, baita, botira. Deputado, sira, russa, bancada, senerte, continua, bolo, com posição, mesa, atual, nivelideira, russa, presidente, parlamento, Aniseito, Guterres, no composto, russa, representante, fretelein, PLP, oculto, ilegal. Antes, presidente, parlamento, Aniseito, Guterres, desafia, senerte, ato a toqueixe, batribunal, banheira, la satisfaz, o decisão, política, atual. Fátima Pereira, Aniseito, Leite, de Yemen.